Acionando agora a Natália Mendonça, aqui no Balanço Geral, o dono de uma farmácia está sendo investigado por vender remédios controlados sem receita. Isso teria, né? A venda de medicamentos aí sem receita está sendo investigada também no envolvimento da morte de uma jovem, Natália. Exatamente, Aloares. Acabei de receber aqui uma atualização por parte da polícia. Foi preso, viu? Um médico, dois farmacêuticos e um funcionário de farmácia, todos presos em flagrante por associação criminosa. Investigação que começou na cidade de Mineiros depois da morte de uma jovem, inclusive estudante de medicina. Isso aí aconteceu no ano passado. Até então, a polícia achava que era suicídio. Suicídio não é nem investigado, né? Não se trata de um crime. Mas os indícios foram ali caminhando para que, na verdade, não se tratava de uma hipótese de suicídio, mas sim de um homicídio. Aí, investigando, a polícia descobriu que essa moça estava tendo acesso a remédios que são de uso controlado, usou demais, teve inclusive uma overdose. A gente tem um trechinho de uma entrevista do delegado responsável por essa investigação que conta direitinho o que aconteceu. Vamos ver. A polícia civil, na data de hoje, deflagrou aqui em Mineiros a operação morfina. Essa operação se originou no outubro do ano passado, quando um perito foi preso por corrupção ativa por nós, aqui da polícia civil, acerca de uma menina que teria, em tese, se suicidado. Quando a polícia foi acionada, ficou subentendido que era um suicídio. Se o suicídio não é crime, então a polícia civil não ia investigar. Desde a prisão em flagrante, nessa circunstância que eu passei, por corrupção ativa, o celular da menina que, em tese, teria se suicidado, necessariamente tinha que passar por perícia. Ela passou por nós, aqui da polícia civil, e ficou constatado que não era um suicídio, que, na verdade, ela tinha morrido de overdose de medicamentos. Nós constatamos que duas farmácias e os seus funcionários vendiam diversos medicamentos sem receita, inclusive morfina, que é o nome da operação, Zopden, Ozempic, enfim, esses medicamentos extremamente controlados. E aí a gente deflagrou a operação, ainda está em andamento, tem equipe na rua, foram seis buscas e apreensões e acaba de ocorrer uma prisão em flagrante. Gente, agora imagina, todos esses medicamentos fortíssimos misturados causaram essa overdose nessa moça, e a gente repete aqui, então, quatro presos, um médico, dois farmacêuticos e um funcionário da farmácia depresos em flagrante por associação criminosa, Loares. É, isso é o que já foi descoberto, investigado, por causa da morte dessa jovem estudante de medicina. Agora imagina quantos outros medicamentos não são vendidos aí sem a apresentação da receita. É o tal do boca a boca, um vai indicando para o outro, e aí a gente vê, né, tanto de enfermeiro fazendo cirurgia em Goiás, pessoas vendendo remédios sem receita, ou seja, a saúde parece que não é levada a sério por parte de muitas pessoas. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.